Música 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 Pins across the wall Maravilha Cadê a galera que passou? Cadê a galera que passou? Por favor, estou posicionando aqui de trás Vou botar uma grande batalha Enquanto isso, a gente vai continuar Oi, baby Oi, baby Oi, baby Baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby 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 Baby, 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 baby Juradiz 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 Ponte ó, pão salva de palmas Próxima Oi, Próxima Ponte Dia Ponte Juradiz Boa! 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 O que é isso? O que é isso?